O objetivo de ajudar o abrigo dos velhinhos e proporcionar aos calouros do curso de medicina da Unisul uma melhor integração foi realizado na tarde desta sexta-feira, a edição 2011 do Pedágio Solidário. E pelo visto, os alunos se organizaram bem, já que em menos de cinco horas tiveram resultados positivos. Bom, o objetivo é conseguirmos um montante para colocarmos as telas para mosquito lá no Asilo dos Velhinhos. Então nós temos uma meta aí, nós precisaríamos para colocar a tela em todo o abrigo, precisaríamos 3.500, eu creio que já conseguimos 2.800. Talvez consigamos no fechamento os 3.500. Para os estudantes a ação é muito importante, já que possibilita ajudar as pessoas mesmo antes de se tornar um profissional. É um meio de interagir a turma, porque é turma nova, pouca gente se conhece. É um meio de a gente ficar amigo da turma, da coordenação e ainda conseguir fazer uma boa ação pela nossa comunidade.